Tua amiga tá muito louca e tu também tá que renhala Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra MCMN a tua vai jogar xereca Vem jogando a xereca, vem jogando a xereca Olha pra o DJ vai jogando a xereca Olha pra o DJ arcoar vai jogar xereca Essa mesma maneira, ela faz uma coisa, é uma coisa perfeita No MCMN ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o palco sinta Aperta, aperta, aperta o palco sinta Aperta, aperta, aperta o palco sinta Ela gosta de centavos criminoso Ela gosta de centavos criminoso Lá no beco da favela foi só pá 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 Lá no beco da favela foi só pá 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 Joga no bico da peça, passa no bico da peça Joga xereca, fica xereca, sai no bico da peça Esse é o plebe DJ DJ, esse é o plebe DJ DJ Como o moleque é bolador, como o moleque é bolador Tua amiga tá muito louca e tu também tá que renha Tua amiga tá muito louca e tu também tá que renha Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra MCMN arcoar vai jogar xereca Vem jogando a xereca, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Dessa mínima maneira, ela faz uma coisa, é uma coisa perfeita É uma coisa perfeita O MCMN, ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o palco sinta Ela gosta de sentar pros criminosos Lá no beco da favela foi só pá 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 Lá no beco da favela foi só pá 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 Joga no bico da peça, passa no bico da peça Joga jereca, fica jereca, joga no bico da peça Passa no bico da peça, joga no bico da peça Joga jereca, fica jereca, saia no bico da peça Se é o plebe G-D-J, se é o plebe G-D-J O moleque é bolador, o moleque é bolador